Conversa com o meu povo Eram os primeiros anos de sacerdócio Em minha primeira paróquia Uma das mais gratificantes experiências do exercício do ministério A atenção aos doentes Regularmente visitados Para o sacramento da penitência A unção dos enfermos e a sagrada comunhão Foi quando recebi uma das lições mais expressivas Penso nos meus sacerdotes Hoje, muitos deles dedicados semanalmente A visita aos doentes Testemunhas de milagres Quando Deus lhes concede muito mais do que levam Aos verdadeiros santuários que são os leitos Dos que se fazem para raios Que com a sua oferta e oração contínua Sustentam silenciosamente A igreja e os irmãos Pois bem Minha mestra espiritual naquela ocasião Foi uma senhora cega de nascença No alto dos seus oitenta e nove anos Lembro-me bem do seu rosto curtido Com as marcas da ascendência escrava Da qual nunca se envergonhou Recebidos os sacramentos Diante das pessoas que comigo se encontravam Enquanto saia um cafezinho novo Pontificou diante do padre novo Agradeço a Deus por ser cega O senhor não acha Dizia ela Que a maior parte dos pecados Começa com a vista Ora Se não enxergo Posso pecar menos Fazia poucos anos Que eu tinha me debruçado Sobre a afirmação do Senhor Jesus Se teu olho te leva a queda Arranca-o e joga-o fora É melhor entrares na vida Tendo um só olho Do que com dois seres lançados Ao fogo do inferno Precisei de uma pessoa Que nunca tinha lido uma letra Para entender melhor A importância de viver sem pecado Coragem para resistir às tentações E perseverar no bem É que aquela senhora Enxergava mais do que todos Pois via com o coração Seu horizonte era muito mais amplo E suas muitas lições Permaneceram em seus familiares E frutificaram na comunidade em que vivia No Evangelho de São Marcos Cheios de admiração Marcos 7,37 Diziam Tudo Tem bem feito Ele fez os surdos ouvirem E os mudos falarem O contato com Jesus Deixa as pessoas marcadas Positivamente Ninguém passa em vão Ao seu lado Um episódio Que é proclamado Neste final de semana Nas nossas missas Jesus Tinha passado por Jericó Depois de uma escola de vida Durante uma viagem Na qual formava Seus amigos escolhidos Para a missão De levar a boa nova A todos Indica-lhes o modelo do discípulo Justamente em Bartimeu Cego Mendigo Sentado À beira do caminho E morador De uma cidade De má fama Mais do que os alunos Aplicados na escola do caminho Seus apóstolos Aquele que era Rejeitado Por todos Sobre o qual Muitos teriam Perguntado Sobre eventuais Culpas É apresentado Pelo Evangelho De São Marcos Como modelo Do verdadeiro Discípulo Bartimeu É daquelas pessoas Que não deixam escapar Uma boa oportunidade Ouviu dizer Que Jesus O Nazareno Estava passando E agiu Com prontidão Gritando No meio Do povo Mesmo Quando a turma Do deixa disso Quis calar Sua boca Era Um mendigo Da luz Queria enxergar Como tantos Homens E mulheres Jovens Ou adultos De nosso tempo Que pedem A esmola Da luz Verdadeira Querem conhecer A verdade Quem sabe As apalpadelas Faz pensar Nas muitas Situações Em que nosso Tempo Quer calar A voz Da fé Para que se torne Apenas um fato Privado Com a pretensão De que Desapareçam Todos os sinais Externos Das convicções Religiosas Que sempre Geraram Cultura E valores Bartimeu Gritou Em voz Bem alta A sua fé Para dizer A todos Que Jesus É o Messias Prometido Querido Querido Irmão Querida Irmã Há gritos Entalados Eu ouvi E vi Muitos deles Nas multidões Do Sírio De Nazaré De 2012 Que querem Que querem chorar O que queres Que eu te faça Para tanto Caríssimo Irmão Caríssima Irmã É necessário Dar um Trato De atenção E carinho A todos A todos Senhor Aclamai A Jacó Alegremente Cantai Hinos A primeira Das nações Soltai A voz Cantai Dizei Senhor Salva Teu povo O que restava De Israel Pois vou Trazê-los De volta Do país Do norte Dos extremos Da terra E de reuni-los Entre eles O cego E o aleijado A mulher Grávida E a parturiente Em grande Multidão Voltam Para cá Chegam Chorando Suplicantes Eu Os traslado Faço Os caminhar Entre torrentes De água Por caminhos Planos Onde não Tropeçam Eu sou Pai Para Israel Efraim É o meu Filho Querido Norte Traslado Reunião De multidões Cego Aleijado Mulher Grávida Parturiente Torrentes De água Caminhos Onde as pessoas Não tropeçam Qualquer Semelhança Com o que Vivemos No sírio Não é coincidência É providência Querido irmão Querida irmã Cabe nos encontrar As formas Adequadas Para dizer A muitas pessoas Coragem Levanta-te Jesus Te chama A cura A cura das pessoas E das multidões Virá pelo encontro Com o Senhor Que é Deus Verdadeiro E homem Verdadeiro A igreja Servidora E colaboradora Da verdade Renove Suas disposições Para anunciar Integralmente O evangelho No ano No ano Da fé Esta será Uma ocasião Propícia Afim de que Todos os Cieis Compreendam Mais profundamente Que o fundamento Da fé Cristã É o encontro Com o acontecimento Com uma pessoa Que dá a vida A um novo Horizonte E desta forma O rumo Decisivo Fundamentada No encontro Com Jesus Cristo Ressuscitado A fé Poderá ser Descoberta E redescoberta Na sua Integridade Em todo O seu Esplendor Também Nos nossos Dias A fé É um dom Que se deve Redescobrir Cultivar E testemunhar Para que o Senhor conceda A cada um De nós Vivermos A beleza E a alegria De sermos Cristãos Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Com muita alegria Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos juntos Para Terminar Esta semana Amanhã Amanhã O encerramento Da quinzena Do sírio Depois de amanhã O ré sírio Só que não podemos Voltar para o nosso Cotidiano Da mesma maneira Precisamos recolher Todas as lições Que nosso Senhor Certamente Nos ofereceu Durante esses dias Não se trata De falar em números Mas Qualidade Qualidade Da nossa Vida cristã Que certamente Foi muito ajudada Pela graça Do Senhor Durante esse sírio De 2012 Oportunamente Faremos uma avaliação Recolhendo Recolhendo As lições Que o Espírito Santo Nos deixou Durante esse sírio De Nazaré Quero agora Responder algumas Perguntas Que me foram Enviadas Paulo Sardo Qual é a sua Avaliação Sobre o sírio Musical Ele serve Mesmo Para evangelizar Sem dúvida Alguma Paulo Eu estou Convencido De que nós Evangelizamos De várias Formas Amanhã Se encerra Em Roma O sínodo Dos bispos Sobre a nova Evangelização Uma das Preocupações Da igreja É descobrir Os caminhos Para evangelizar Meios de Comunicação Eu chego a você Através de um Meio de Comunicação A música A arte O ritmo A dança Temos mil Formas Para comunicar Os valores Do evangelho Tenho a certeza De que As letras Das músicas O clima Do encontro No sírio Musical Tudo isso Contribui Efetivamente Para que A boa nova De Jesus Encontre Espaço No coração Das pessoas E veja só Tudo aquilo Que nós Trazemos No sírio Musical Depois fica No coração Das pessoas A letra A melodia A alegria De estar juntos A doação De vida Daquelas Pessoas Que trabalharam Preparando O sírio Musical Eu tenho a certeza De que Essas duas semanas Foram Extremamente Ricas Não tivemos Uma música Que não fosse Inspirada No evangelho Vejam Que coisa Preciosa Saber Que nós Podemos Cantar Louvar A Deus Animar Nos mutuamente Com as coisas Que correspondam A estes valores Do evangelho Deus seja Louvado Paulo Porque efetivamente Eu tenho certeza Da força evangelizadora De todos os elementos Do sírio E também Do sírio Musical Alain Do Vale Ele é da paróquia Jesus Bom Samaritano Na missa Do bote fé Belém O padre Sávio Em suas palavras Falou que Belém Até poderia Sediar Uma jornada Mundial Da juventude Devido Do envolvimento Da juventude Como o senhor Recebeu esta Colocação Vou dizer Em nome de todos nós Em seu nome Em nome de todo o povo Eu vou dizer Com santo orgulho Não é que uma jornada Mundial da juventude Se realizará Aqui Com tanta facilidade Porque existe Uma série de cidades E continentes Na fila Querendo jornada Mundial da juventude Graças a Deus O Brasil conseguiu Desta feita Preparar a jornada Para o Rio de Janeiro No ano que vem No mês de julho E nós estaremos lá Espero que Com essa juventude Bonita Da nossa arquidiocese Representando A nossa cidade A nossa arquidiocese O nosso estado Nós estaremos lá É claro Que seria sonhar Muito alto Mas não faz mal Nenhum sonhar Na vida Sabe Deus O que ele vai Construir Pelos anos Que se seguem E de qualquer maneira O padre Carlos Sávio Dizer em público Fazer esta observação Nos enche Realmente Como disse De santo orgulho Parabéns A todas as pessoas Que prepararam O bote fé Que prepararam A Romaria da juventude Que foi Uma graça Imensa Para todos Nós Ronaldo Mendes Da paróquia da Sé Ele mandou Uma mensagem Muito bonita Deus É Deus E nossa juventude E nossa juventude É dele É encontrar Encontrar a verdade Que é Jesus Cristo Pessoas Pessoas que tem Um desejo profundo De viver De viver na igreja A gente trabalhou Quantas pessoas Está de parabéns Carmem As barnabitas Adel a sons Que passou Que passou Três dias Conosco Depois Deveria vir Dom Antônio Lino Bispo de Itumbiara No estado de Goiás Mas por motivo de saúde Ele é muito conhecido Muito querido Especialmente Pelos casais do encontro de casais com Cristo, mas por motivo de saúde ele não pôde vir, Dom Cláudio celebrou ainda mais uma vez na sexta-feira da primeira semana da quinzena do Sírio e eu celebrei o outro dia que caberia a ele e neste final de semana Dom Mário se viere hoje e amanhã presente nesta nossa celebração da quinzena do Sírio. O nosso objetivo é que tenhamos um acompanhamento dos temas ligados ao Sírio, numa espécie de retiro e se Deus quiser estamos pensando ainda numa outra coisa, que o bispo convidado celebre uma missa na parte da manhã e celebre a missa às dezoito horas, de tal forma que as pessoas tenham a possibilidade de também num outro horário acompanhar a pregação daquele bispo que for convidado. Eu já tenho assegurada a presença de Dom Alano Pena, que foi bispo auxiliar de Belém e ele me garantiu que quer vir no ano que vem para passar uns três dias conosco e ser um desses pregadores do Sírio. Portanto, Carmen, o motivo é exatamente para dar mais possibilidades de aprofundar uma série de temas de formação para o nosso povo, que é o Sírio, esses dias da quinzena à quadra nazarena, esses dias são uma verdadeira missão e nós queremos aproveitar e oferecer mais possibilidades de formação para o nosso povo. Tereza Duarte, o que o anúncio apostólico comentou com o Senhor sobre a nossa festa? Eu nem posso dizer que comentou comigo, porque ele abriu a alma em público. Na missa do Sírio, Dom Giovanni Daniello manifestou-se totalmente feliz. Eu me impressionei quando disse que ia benzer o pessoal que chegava com a corda, ele disse eu vou com você e passou uma boa parte do tempo daquelas bênçãos ali e ao se despedir quando foi embora, ele dizia a sua gratidão e ele dizia isso é muito bom porque eu tenho a possibilidade de um contato pastoral mais próximo e dizia essa realidade não existe em nenhuma outra parte do mundo. E eu me alegrei muito quando ele disse que quer vir ao Sírio cada ano enquanto ele for no Brasil e eu já reforcei o convite, eu faço questão da presença dele em nosso Sírio de Nazaré. Afinal de contas trata-se nada menos do que o representante do Papa no Brasil. eu quero contar sempre com a presença dele, com esse seu carinho apostólico que nos ajuda, nos estimula, nos faz crescer em nossa fé. Marcos Garcia perguntou como fazer para que a motivação do Sírio continue por todo o ano? Marcos, eu penso que a festa ela é intensa, vou usar até uma palavra, ela é exagerada, não no sentido negativo, positivo, tem que ser assim mesmo, é uma concentração de pessoas, de gente, de ideias, de gestos e depois isso traz frutos para a nossa vida. Eu penso que nós temos um privilégio, o fato de haver esta quadra nazarena, a quinzena do Sírio, faz com que as pessoas retomem os temas das peregrinações e esta motivação do Sírio deverá continuar onde? Nas pessoas voltando para as suas famílias, para as suas paróquias e vivendo a vida cristã, recolhendo aquela palavra de Nossa Senhora, fazei tudo aquilo que eu vos disser. Termino com a pergunta de Márcia Souza, da paróquia Cristo Rei. Dom Alberto, o bote fé Belém aos meus olhos foi uma maravilha, o que o senhor achou da participação de nossos jovens? Essa última pergunta é apenas para dar os parabéns à nossa juventude. Ela de limpar os olhos, de aquecer o coração, a participação dos nossos jovens. Parabéns a esta juventude que é sinal de esperança para a vida da igreja. E a todos, a bênção para o final de semana, amanhã, de manhã, a missa ali na Santa Casa, às sete horas da manhã, a bênção, a missa da festa da Padroeira, a Nossa Senhora de Nazaré, e depois a procissão que seguirá até a Basílica de Nazaré. À noite, 19h30, a missa de encerramento da festa de Nazaré, e depois, na segunda-feira, a subida da imagem, a missa do Recílio. Vivamos juntos essas alegrias que são um presente de Deus para nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.